Suárez, ó pronto o prato Tá com o isque nela, Cátia Céu Ora os pais dada, João Câmara Álvaro Gonçalves, Alcícia, Balagrilo Empurro o isque nela, oi Empurro o isque nela, que ela bebe, ela libera Empurro o isque nela, oi Empurro o isque nela, que ela bebe, ela libera Essa menina tá uma de difícil Eu já saquei o seu artifício Ela quer que os homens fiquem desejando ela É bem lofarreando, curtindo com a sua galera Empurro o isque nela, empurro o isque nela, oi Empurro o isque nela, que ela bebe, ela libera Empurro o isque nela, oi Empurro o isque nela, que ela bebe, ela libera Simbora Manu Suárez, ó dono prate Eu sou gatinho, dança gatinho Eu sou muito vixinha Empurro o isque nela, oi Empurro o isque nela, que ela bebe, ela libera Empurro o isque nela, oi Empurro o isque nela, que ela bebe, ela libera Essa menina tá um anjo difícil, eu já saquei o seu artifício Ela quer que os homens fiquem desejando ela, bebendo, farreando, tossindo, tossindo, galera Já sai gostosa, faz tipo sensual, roupa colada, usa calcinha de dental Te dou um conselho pra você conquistar ela, chama ela pra beber e empurrui-se nela Empurrui-se nela, empurrui-se nela, empurrui-se nela, que ela bebe, ela libera Empurrui-se nela, empurrui-se nela, empurrui-se nela, que ela bebe, ela libera Esse é forró do bom, ele é percorre novo há dois meses A lega da BBC Alimentos, Leitinho e Betinho, aquele abraço Programa mais, minha amiga Manu, beijos Te adoro, somos muito bichinhas Você forró do bom? Pokémon O alojou minha amiga Michelle, casa com sapato, estourada Essa música é do nosso amigo Ferreira Filho, tá te acelendo Ferreira Filho Grande produtor musical Mariquelme Bora Manu Não quero mais saber de você Por favor não me procure mais Já cansei de esperar por você Sei que vou me arrepender Mas não volto atrás Voltar pra quem? Puxa! Por favor não me procure mais Já cansei de esperar por você Sei que vou me arrepender Mas não volto atrás Se sofrer Se chorar Se chorar eu queria estar Ao seu lado Só pra te falar Como é ruim a gente amar sem ser amado Eita forró Forrando bom! Quer só gravações? Quer só gravações? Todo mundo gravando Todo mundo gravando Só gravações Todo mundo gravando Só gravações Eita forró Eita forró Eita forró O難�ocy Eita forró Só pra te falar Como é ruim a gente amar sem ser amado Corrí de gana IrAAтcy ufrunde a Dongle O que é o amor Se sofrer Se sofrer E chorar Eu queria estar Dança gatinha Au seu lado Crilou muco Só pra te falar Como é ruim a gente amar se ser amado Como é ruim a gente amar se ser amado Como é ruim a gente amar se ser amado O que é que eu vou fazer? Eu te dou. Já vira os olhos e vê. Aquele cara que sempre te amou. Que te ama, que te adora, que te quer. E às vezes chora. Se desespera e só você não vê. O grande amor que sinto por você. É, bateu assim. Correndo, amor. Olha, estourado a televisão. Feuzinha. Pode que as freias, pode caber. Correndo, amor. Para, Rafael. Show. Chima. Senhor Pokémon, com a construção. Meu querido Alexandre Avião. Daqui a pouquinho o homem de... Daqui a pouquinho o Alexandre Avião, o Solange. Todos os nossos amigos aviões aqui mandando ver. O Andapudita e Moçanó. Segura como inferno. Quando faz amor, senhora despeito. Será que você gosta mesmo de mim? Vai me dizer que é pra sempre. Isso é amor ou uma doce mentira. Oh, baby. Mas quando está só. Se mande de amor. Rolando na cama. Me chamando no nome. Oh, baby. Não quero tocar em você, oh, baby. Vem fazer teu jogo. Vai me deixar louco. Alô, bimbi. Sei que você pensa o amor é dos mil e o rei da estrada. Coração quebrado, se o mundo inteiro. Te amar assim, jamais dizer adeus. É mais a grande surpresa. Viver assim, já se muda de amor. Te amar assim, já vai dizer adeus. É mais a grande surpresa. Viver assim, a simponete de amor. Porra do bom, esse é bom demais. Suárez, meu doutor Prati. Bora de ano, tem o ombro do sapato. Boa, minha sona amiga. Ribona do posto, consegui a coisa do sol. Salve. Boas Neto, ombro do esporte. Carta grande, Maturita. Não é possível. Levanta a mão e cante, aí. Joga a mão pra cima e canta. Vai, vai, vai. Diga. Tô solteiro, quer namorar comigo? Tô solteiro. Moro, faz nada de uma câmera. Vai, vai, vai. Bora, Zé Eduardo, o homem que baixou a patente. Aí, Gordo, alô, Álvaro. Bora, rei. Quero só amor, quero só prazer. Quero nada sério, vim só pra te ver. Sei que estou afim, não quero nem saber. Quero essa noite ficar com você. Essa festa é só emoção. A galera faz a curtição. Todo mundo curte esse som. Deixa o mesmo coiceiro no meio do salão. Vai. Tô solteiro. Quer namorar comigo? Tô solteiro. Que amar é proibido? Tô solteiro. Dilma. Quer namorar comigo? Tô solteiro. Que amar é proibido? Criar esse, eu vou criar. Bora, menino. Bata pra cima. Não quero, quero só amor, quero só prazer. Não quero nada sério, vim só pra te ver. Sei que estou afim, não quero nem saber. Quero essa noite ficar com você. Essa festa é só emoção. A galera é pura, curtição. Todo mundo curte esse som. Beijando na boca e comendo o bapô. Digo eu. Tô solteiro. Eu tô solteiro. Total. Tô solteiro. Que amar é proibido? Tô solteiro. Tô solteiro. Tô solteiro. Que amar é proibido? Tô solteiro. Para o grilo. Galera dos faz nada, vim aí, gordo. Tô solteiro. Quer namorar comigo? Tô solteiro. Que amar é proibido? Véi, tá seco, sério. Tô solteiro. Quer namorar comigo? Tô solteiro. Tô solteiro. Que amar é proibido? Isso é um porra do bom. Ei, tá porrazão? Show, show. A melodia. Ei, tá porra do bom. Porra do bom. Vai. Vai. Não, avisado. Olha o Alexandre. Alexandre, avião. Isso aí pra você, meu irmão. Fernando Viano, prefete de grande. Alto centro, GTS. Bora, Leonardo. Alto escola, caçula. Música nova. Deixa o seu impulso te precipitar. Dizer palavras fris demais. Nem sua paixão, não precisa se eu pensar. Não vale a pena você se fechar. Não vale a pena você se fechar. Juntos nesse sol, vamos viajar. Na ponte aérea, pra sempre lá. Ninguém Vem, vem, só quero te ver feliz. Não creio em Deus de barro e de metal. Vem, é sobrenatural. Há um paraíso e vamos procurar. Livres pra sonhar. E viver o amor. Vem, há um paraíso e vamos viajar. Vem, há um paraíso e vamos viajar. Vem, há um paraíso e vamos viajar. Dizem palavras vazias demais Em sua paixão e sem seu pensar Não vale a pena você se calar Ninguém merece se ferir Meu bem, só quero te ver feliz Solte a emoção, deixe-me levar Não vale a pena você se fechar Juntos nesse som vamos viajar Na ponte aérea pra xangriar Ninguém merece se ferir Meu bem, só quero te ver feliz Não creio em Deus de barro e de metal Cobrindo sobrenatural Há um paraíso e vamos procurar Livres pra sonhar e viver O amor Venha, vamos juntos, vamos viajar Na ponte aérea pra xangriar Venha, vamos juntos, vamos viajar Na ponte aérea pra xangriar Vem, vamos juntos, vamos viajar Na ponte aérea pra xangriar Bora, vamos juntos, vamos viajar Na ponte aérea pra xangriar Vai, rola do bom Ei, acertando Vai Vamos se apaixonar Alô, Valkyrie, alô, Neno Beijo pra vocês Eu te amei Muito mais do que a minha própria vida Nunca vi paixão assim enlouquecida Da maneira como eu me apaixonei E me dei Me entreguei Como quem entrega o ouro ao bandido E jamais imaginei sair ferido Nem passar por certas coisas que eu passei Me tornei uma máquina do amor Não acredito Comandada pelo coração Diamante sem nenhum valor Em suas mãos Você me perdeu Levou qualquer meu E me deixe em paz O meu coração Preso em tuas mãos Não reage mais Você me perdeu Levou qualquer meu E me deixe em paz O meu coração Preso em tuas mãos Não reage mais Amigo radiola Vem pra um coração sofredor Igual corcorado Ele é corcorado Ele é imóveis imobiliários Meu amigo pareia Oh, acaba desenrolando Cheia Deus amou ele Eu te amei Muito mais do que a minha própria vida Verdade, sim Nunca vi paixão assim enlouquecida Da maneira como eu me apaixonei E me dei E me dei E entreguei Como que entrega o ouro ao bandido E jamais imaginei sair ferido Nem passar por certas coisas que eu passei Me torneio a máquina do amor Comandada pelo coração Te amante sem nenhum valor Em suas mãos Você me perdeu Levou qualquer meu E me deixe em paz O meu coração Presente em duas mãos Não reage mais Você me perdeu Levou qualquer meu E me deixe em paz O meu coração Presente em duas mãos Não reage mais Ah, tia Cidere É, Adão Luminense Uau, só para mostrar a linda de Natal Que tá marcando presença Casa com o sapato Fernando, né? Agora o Fernando O Negaré em dois mil e dois É isso Que pouco Vamos lá depois O Marcelo Casa com o sapato Eita, porra do bom Esse é bom demais Olha, você não tem inimigo Você não tem amor Liga pra brincar com os meus sentimentos Mas proposta que sempre me apavora Sabe que é amar e tá perdendo tempo Você me provoca e eu entro no seu jogo Sabe dar as cartas Sabe me ganhar Me coloca sempre em provar de fogo Passaró Cadê? Eu quero ver você Para de uma vez Eu vou falar de uma vez Deixa de bobeira Eu tô falando sério Preciso desse amor Eu vou falar de uma vez Se você me quer Eu também te quero Para de uma vez Eu vou falar de uma vez Deixa de bobeira Eu tô falando sério Preciso desse amor Eu vou falar de uma vez Eu vou falar de uma vez É tanto amor Que esqueço até É, porra do bom Por amor Faço muito tudo Se você quiser Passivo de bordeiro Pra você mudar Pra te ver feliz E mais apaixonada Por esse amor Trago a tua vida Em todas as tuas mãos Abre todas as portas No meu coração Encovendo a volta Com qualquer parada Uou, 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 uou Bota a mão no fogo Por essa parte Cheio, cheio, cheio Tenho coração Vendo teus olhos Alvoca no meu corpo Uou, 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 uou Uou, 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 uou Uou, 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 uou É tanto amor Depois de você Depois de você Não amei ninguém No meu coração Só com você Nem estou aqui Quero te abraçar E dar o meu calor Dizer que ainda estou Ainda estou apaixonado Por você Amor, uou, 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 uou Pegando o fogo E ser guiado por você Isso é forró Do boi Moçoró E a gente bota pra descer Amor, amo você Amor, amo você Amor, amo você Amor, amo você O brilho da luva Sobre o mar A brisa da brilha Vem de lá Eu lembro teu rosto Do teu jeito E o teu olhar Eu estou em meus braços Teu calor E a casa envolve O teu amor E fazer um mundo Diferente Ao meu redor Baiano, baiano Preciso de você Pra esta canção Preciso de você Pro meu coração Me sinto feliz Quando estou ao teu lado Ao teu lado Só você me transmite Amor e paz Segura essa amizade E muito mais Sobre um amor Que não encontrei jamais Não, não, não encontrei Não encontrei Jamais Não, não, não encontrei Não encontrei Jamais Falando bom, é bom o país A plana moçada ainda de nosso horário de Natal Minha amiga Sheila, Sheila Máfra Já pensou? Casa com sapato Bora, Michelle Vai, vai, vai Só pra gente recordar e matar a saudade Eita, vaqueirama A saudade da vaqueirama do Rio Grande do Norte Vamos lá, Michelle Jovem montado em seu alazão Chapeu de couro, laço na mão Seu belo charme vai esgantar No rosto um grande lutador Que trabalha com calor Com toda a dedicação Ao meu baguero, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, foi Ao meu baguero, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, foi Eu estou sempre um cheiro de spa Vou roubar queixada em qualquer lugar Eu vou seguir o meu peão Seus braços fortes, sua dor Vai crescer o calor Entre os braços quero estar Ao meu baguero, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, foi Ao meu baguero, meu peão Conquistou meu coração A pista da paixão E valeu, foi Teu amor E valeu, foi Teu calor E você E o barqueiro Amor, júmenos, dois, seis Teu amor E valeu, foi Teu calor E você E o barqueiro É paixão demais Eita, porra O chão Eita, porra Eita, porra O chão Eita, porra O chão Eita, porra Celcinho Queria que você se sente perto de mim Só se pro teu lado do início e ao fim Voa nas coisas até imaginação Andar o seu lance Vou de pé e sanção Estando com você Qualquer canto eu vou Nada mais importa Só teu amor Briga rola na areia Naquele mar Como fizer só me chamar Onde Você Preciso te ver Te sinto ao meu lado Como te esquecer Você é o sol E eu sempre sonhei A minha verdade Que tanto busquei Onde está você Preciso te ver Se sinto ao meu lado Como te esquecer Você é o sol E eu sempre sonhei A minha verdade Que tanto busquei Porra do bom É bom demais E eu me deixei Casa com sapato Navarro e Massaró Alô Celso Luiz A toda a galera Do forró no fítio Porró do bom É bom demais É bom demais Agora eu vou mudar o passe É só você Ei, dá forró céu Ô barriga velha Eu quero me trepar No pé de coco Aqui Eu quero me trepar Pra tirar o eco Realmente eu quero tirar o cu Pra saber se o corpo é o Pra saber se o corpo é o Realmente eu quero tirar o cu Pra saber se o corpo é o Pra saber se o corpo é o Tem gente dizendo que eu sou o E eu só falo e tiro a corpo Realmente eu quero quebrar o cu Pra saber se o corpo é o Realmente eu quero tirar o cu Pra saber se o corpo é o Puxa, meu preferido Xaré 2012 Vem caranha 2012 Tá aí, Mercadoria Aê, Mercadoria Agora eu tiro o chapé Bora, Xaré Eu quero me trepar No pé de coco Eu quero me trepar Pra tirar o cu Realmente eu quero tirar o cu Pra poder quebrar o cu Pra saber se o corpo é o Realmente eu quero tirar o cu Pra saber se o corpo é o Pra saber se o corpo é o Puxa, menino Tchá, tchá, tchá Bora, Dujú Arrocha Forró, meu amor Eita, Forróção Isso é seu, João Essa ropa, bom O Senhor Cidade Unida Daqui a pouquinho deixa ele ver o senhor de Almeida e a galera do avião É um topo de... Uma ponteira no terreiro e um amor no coração Uma ponteira nos seus olhos, o leito da saudade chora em minha solidão Uma ponteira nos seus olhos, o leito da saudade chora em minha solidão Anavantua, anarriei, nas quadrilhas de São João Uma ponteira na pedra, amado nada, bateu a saudade, presa no meu coração Uma ponteira na pedra, amado nada, bateu a saudade, presa no meu coração E me ribeira com riacho, pois vem no pracho que ilumina a escuridão Pintei as flores no espaço, no leito da saudade chora em minha solidão E me ribeira com riacho, pois vem no pracho que ilumina a escuridão Pintei as flores no espaço, no leito da saudade chora em minha solidão Pintei as flores no espaço, no leito da saudade chora em minha solidão Uma ponteira na pedra, amado nada, bateu a saudade chora em minha solidão E me ribeira com riacho, pois vem no pracho que ilumina a escuridão Pintei as flores no espaço, no leito da saudade chora em minha solidão E me ribeira com riacho, pois vem no pracho que ilumina a escuridão Pintei as flores no espaço, no leito da saudade chora em minha solidão Pintei as flores no espaço, no leito da saudade chora em minha solidão Chama o Negrão dois mil e dois Vai Galera do Bar da Tueca Esbordiu meu coração Em bomba no São João Quando deslizem as mãos Pelas suas costas no ar Mil estrelas no balão Lua cheio de balão E os alunos de fogueira Deslizando de paixão Chão batido de chupinha Só pra ver duas perninhas Duas perninhas tortas A dança São João na Rosa Roça de milho, roça meu filho Roça sim, teu corpo em mim Roça mulata, roça batata Roça sim, seu corpo em mim Roça de milho, roça meu filho Roça sim, teu corpo em mim Roça mulata, roça Roça sim, seu corpo em mim Explodiu meu coração Roça sim, seu corpo em mim Roça sim, seu corpo em mim Roça sim, seu corpo em mim Roça de milho, roça rosa 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 r Eita São João, Mossoró, Cidade Unida Show E viva São João E viva Mossoró Essa música parece sempre o mar que dói E toda turma que tá solteiro na parada Levante a mão e cante O solteiro Quer namorar comigo O solteiro Que o mar é proibido Quero seu amor, quero seu prazer Quero nada sério, vim só pra te ver Sei que estou afim, não quero nem saber Quero essa noite para todos Essa festa é só queimou Doutor Barraca, a curtição Todo mundo curte indecisão Gustavo, torre, barraca, no vento de salão Vai! O solteiro Onde está? É namorar aqui Gustavo, solteirão O solteiro Que o mar é proibido O solteiro Cadê o Gogo Pai, Gustavo? Quer namorar comigo? O Gogo Pai tá doente O solteiro Que o mar é proibido Depois daquela morena Ficou mal Que o mar é proibido Que o mar é proibido Que o mar é proibido Quero só o amor, quero só o doutor Quero nada sério, vim só pra te ver Doutor tá solteiro Pra ver Quero uma essa noite, fica com o outro É só, é só emoção A galera cura a curtição Todo mundo curte indecisão Beijando na boca e comendo um batom Forró do bom O solteiro Para gordo, sai nada Quer namorar comigo? O solteiro Que o mar é proibido Grilo O solteiro Quer namorar comigo? O solteiro Dois Que o mar é proibido A BZ Eduardo, gol O Eduardo baixou a patete Vixe Bora, menino Bora, camusão André Camusso, Magno Toy, a equipe inteira Vai